A novidades do Santos de hoje foi a renovação de contrato do Balieiro, toda aquela novela que se estendia há mais de duas semanas aí. O Balieiro renovou com o Santos até o fim de 2024, ele tinha contrato até o abril do ano que vem, de 2022, e agora tem mais quatro anos de contrato com o Santos. E além disso também o Madson, que vai jogar amanhã a Copa Paulista pelo Santos B ou pelo Santos Sub-23, ele que não joga desde contra o Flamengo, da partida contra o Flamengo, 4x0, com uma irritação no pubis, um incômodo no pubis, foi preservado, tratou e agora vai jogar amanhã para pegar ritmo de jogo. Acho difícil a presença dele contra o São Paulo, talvez contra o Grêmio no final de semana, mas essas são as principais novidades aí do Santos dessa segunda-feira. Tá certo, este é o nosso Felipe Cardoso trazendo novidades aí do Santos, o Madson treinando com o Sub-23, estranho isso aí né, jogar pelo Sub-23, o Madson, com toda a carreira que ele tem, e também trazendo a informação da renovação do Balieiro. Essa sim, uma boa notícia para o Santos, não sei os valores envolvidos, mas certamente devem estar ali, de repente o Lázaro até me fala aqui os valores, não sei se já tem essa informação ou não, mas deve estar ali entre o que o Balieiro pedia, que o Santos oferecia e tal, fizeram uma composição e saiu a renovação do Balieiro. E eu digo que é uma notícia importante porque é uma notícia boa para o Santos, o Santos precisa de notícias boas. Você escalaria quem? Camacho, Balieiro ou Jobson para primeiro volante? Como primeiro volante, eu entendo que nenhum dos três é o da posição, nenhum dos três ele se adequaria da melhor forma como o Carilli pretende montar a sua equipe, ter aquele cão de guarda à frente dos zagueiros. Eu, particularmente, improvisaria, eu colocaria o Kaique, eu testaria o Kaique como primeiro volante. Agora, como segundo volante, entre Camacho, Jobson, Balieiro, eu iria com o Jobson. Eu acho que o Jobson tem um pouco mais de categoria do que esses dois que eu citei, mas ele entrega o ouro por diversas vezes, ele acha que joga mais do que realmente joga, mas entendo que ele tem uma qualidade no passe que esses dois não tem, que esses dois não apresentam. Então, eu jogaria com o Jobson de segundo volante. Cardoso, você para primeiro volante, Balieiro, Camacho ou Jobson? Se você fosse o Felipe Carilli? Para primeiro volante, com certeza o Balieiro, desses três aí, com certeza o Balieiro. E ao lado dele, o Camacho do segundo volante, que rende mais do que de primeiro volante. E no Santos, ele ainda não conseguiu jogar nessa posição, na posição de ofício dele. O Jobson, eu vejo ele em outra rotação durante o jogo, ele está sempre meio avoado, meio lento. E, ainda mais falando agora para confronto contra o São Paulo, contra o Grêmio, impensável o Jobson de titular depois do tempo de inatividade dele. Quer opinar nessa aí também, Paulinho? Eu penso igualzinho o Raleiro. Só tiraria um homem do meio de campo. Eu acho que o Kaique, ele é o zagueiro que joga de cabeça em pé, sabe tocar, sabe chegar junto. Então, ele pode se adaptar melhor a essa função que o Alisson fazia. E já vejo que o Sanches tem que jogar pelo menos meio tempo e o Tadeli ali para revezar com o Batistão. Se você já está jogando com três zagueiros, não precisa botar mais um marcador ali no meio de campo. Então, o Kaique pode fazer isso aqui e o Madson jogando de lateral direito, não o Marco Guilherme como vai ser improvisado. Vai que dá certo, pode dar certo num jogo. Agora, na sequência, eu acho que tem que colocar o jogador da posição. Eu colocaria o Kaique que sabe jogar, o garoto sabe jogar. Eu perguntei para todo mundo, Lázaro, vou pedir a sua opinião também. Com três zagueiros, o Camacho, que tem jogado bem, tem rendido. Acho que quando você joga com três zagueiros, você não tem necessidade de jogar com o volante marcador. Com uma linha de quatro, aí talvez o Jobson seja a melhor opção. Por conta dos três, ainda assim, é o que... E talvez o Balieiro, acho que os dois que marcam um pouco melhor. Mas eu também não vejo o Balieiro como esse primeiro homem de meio campo, não. Qual foi o resultado do último jogo que o Santos jogou? Foi 3x0. 3x0 para o Juventude. Para quem? Para o Juventude. Para o Juventude. O que faltou? O cara da primeira pegada. Jogou com três zagueiros e tomou três gols. Então, é imprescindível ter um cara para dar o primeiro combate e, sobretudo, cobrir os laterais. E um dos zagueiros tem que cobrir uma para o outro cobrir outra. Tem que combinar, o técnico tem que passar isso. Mas assim, eu não acho que os três gols sofridos foi por culpa do esquema com três zagueiros. Porque foram dois de bola parada, né? Foi mais falhas individuais do que falhas propriamente do sistema. Foram três bolas que... O Valha foi muito mal, né? O Velasquez, no segundo gol, também, ele dá as costas para a marcação. Esse é rebatedor. Esse uruguai aí, não sei se ele é do Paraguai. É... É rebatedor mesmo. Tem sido elogiado, né? Tem sido elogiado internamente que tem o espírito de liderança e eu tenho visto essa postura um pouco mais. Normal até em jogadores uruguaios. Normal e ele veio com esse discurso, né? Tem sido elogiado internamente que tem o espírito de liderança e o espírito de liderança e o espírito de liderança e o espírito de liderança. Tem sido elogiado internamente que tem o espírito de liderança e o espírito de liderança.